Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal e hoje acho que vai ser bem legal. Estou indo em Madureira, aqui no Rio de Janeiro, né? Temos uma cidade chamada Madureira, que tem um comércio muito, muito bom. Eu acho que Nova Iguaçu ainda é melhor, mas eu gosto muito de Madureira também, principalmente algumas lojas específicas. Temos também o nosso famoso Mercadão de Madureira, e é lá que eu vou hoje com a Manu. Manu tá criando uns produtinhos e tem uma loja lá muito boa. Eu vou tentar gravar pra vocês, mas a loja é sempre muito cheia, é difícil de gravar, as vendedoras ficam muito em cima, mas eu tentarei, tá? E mostro pra vocês. Então, a Manu quer comprar uns produtinhos, eu também quero dar uma olhada em algumas coisitas, né? E aí, nós vamos juntas, de lá nós vamos gravar. Eu já ia gravar hoje no Shopping Madureira, que é lá que eu gravo o Reachuelo. E aí eu falei, ah, vou logo levar a Manu, né? Ela já quer ir. Vou aproveitar o Newt ao agradável. Só que comecei o vídeo aqui, gente, pra responder o pedido de Rosana. Eu acho que é Rosana, deixa eu confirmar. Mas se eu não gravei bem, é Rosana Costa, tá? Ela me pediu bastante pra ensinar como é que faz aquele meu penteadinho de cabelo preso. E, gente, basicamente, ó, com o cabelo sujo, eu faço muito isso quando meu cabelo tá sujo. Eu lavei anteontem, ele tá super oleoso à raiz. Eu poderia passar um shampoo seco? Poderia. Mas eu vou usar o cabelo preso, porque tá muito calor também. Então, já me ajuda. E aí, como essa escovinha aqui, gente, que na época eu tenho... Desde a época que eu fiz curso de penteado, eu sou penteadista, tá? Eu só não exerço a profissão. Eu não gosto de mexer com o cabelo, tá, gente? Tenho essa escovinha desde aquela época. A minha tá xoxa, manga, manca, capenga. Mas é desde lá e eu comprei como escova finalizadora de penteado. Ela é da marca, se eu não me engano, Marco Boni. Mas já saiu, porque ela é muito antiga. Eu acho que é de 2016, 17. Então, pra vocês verem, tem muitos anos mesmo. E, inclusive, eu tenho que dar uma limpeza nela, tá feia? Enfim, você vai comprar. Tem na hoje em dia, tem na Shein, na Shopee. É muito mais fácil de encontrar. Vocês vão colocar. Todas as blogueiras hoje em dia usam. Então, tá na moda. E é legal, gente, pra fazer exatamente esse tipo de acabamento no cabelo. De puxar e não ficar nenhum fiozinho levantando. E fica, né? Principalmente se o cabelo não estiver tão oleoso quanto o meu. O meu tá tão oleoso que nem vai levantar muito. Mas se o cabelo não estiver, vai levantar. Ou se estiver muito quebrado, vai levantar fiozinho. Então, ela é perfeita pra puxar bem o cabelo. Deixar esse bem lambidinho. Fazer finalizações de penteado. De coques e tudo mais. Então, eu pego, gente. Quando eu vou fazer esse coque. Eu parto o cabelo ao meio. Assim, tá vendo? E puxo aqui nas laterais. Deixando esse partidinho ainda de mostra. Eu acho que isso que faz o charme desse cabelo, tá? É esse partidinho aqui. Fica muito charmoso. Se você não for fazer esse partidinho. Você pode fazer só isso aqui, ó. Você vai puxar pra trás. O cabelo. E vai prender aqui. Num coque, num rabo baixo. Dá pra fazer. Ou fazer um coque também. Que eu já ensinei num vídeo. De arrume-se comigo para a praia. Vou deixar linkado aqui. Ou você faz um coque baixo. Também fica extremamente elegante. Ultimamente, o que eu tenho mais aparecido nos vídeos. É esse que eu puxo o cabelo. Aí você vai prender com uma chuchinha normal. Pode ser elástico grosso também de cabelo. Depende, né? Eu vou hoje prender chuchinha mesmo, básico. Eu soltei pra ajeitar. Porque tava um buraco. Só com a serinha não ia dar certo. Nem só passando coisa. Ó, tá vendo? Tem os buracos. Aí a escova, ela vem pra alinhar. Ó, como é bacana. Como eu falei, produtinho, gente. Pra deixar esse cabelo direitinho no lugar. Hoje, meu cabelo não tem muito fiapinho pra cima. Mas tem dias que fica bastante. E aí eu uso cera de cabelo, tá? Eu tenho essa, que é uma cera importada. Não vende aqui no Brasil, infelizmente. Bem blogueirinha, né? Não tem no Brasil. Mas, gente, sério. Eu mandei importar porque eu queria testar. Porque ela tem uma aplicação diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Mas temos serinhas modeladoras. Eu tô até em busca de uma. Mais em conta. Mais acessível pra vocês. Pra indicar aqui. Até no último vlog eu tava pesquisando. Eu vou ver hoje, inclusive, se eu acho a que eu tô procurando. Se não, eu vou comprar alguma das opções de farmácia pra testar. E contar pra vocês. Mas tem essa serinha. Ou você pode usar também o spray. E o que eu gosto é esse aqui. Da Amende, tá? Ele não danifica o cabelo. Depois que fica duro no lugar. Não sai de jeito nenhum, tá? Mas eu não sinto que deixe o meu cabelo super ressecado, não. Tá? E ele tem uma fixação ultra forte. Tem silicone. E deixa o acabamento fosco, tá? Não fica brilhoso. Então, eu amo esse produto. Já tirem print aí pra vocês comprarem. Tá? Muito bom. E a serinha. Tá? Só que esse tem um cheirinho. Não fica forte nem nada. Mas tem cheiro. E, às vezes, eu não quero que tenha mais um cheiro em mim. Sabe? Já passei um perfume que eu não quero que o cheirinho... Sente o cheiro dele. Ou vou pra academia. Só vou com o produto no cabelo. Um body splash. Eu não quero mais cheiro. Então, aí, eu prefiro usar a cera. A minha tá cheia de cabelo, gente. Ninguém merece. Tem que limpar isso, né? Tamir, o que que é isso? Nem parece coisa sua. Enfim, gente. Depois eu vou limpar. Mas isso aqui é muito prático. Porque você... Não suja a mão. E eu amo isso. Porque minha mão ficava toda cagada de cera. E isso aqui é só porque, ó... Você vem aplicando aqui assim. Tá vendo? Sem mistério. E ela também tem acabamento seco, tá? Não fica com aquele efeito molhado que eu, Tamiris, não gosto. E não suja a mão. Então, assim, pra mim, o diferencial dela é esse, tá? Porque funcionar, ela funciona como as outras que a gente tem no Brasil. E aí, pra dar o acabamento, eu venho com a escova bem de levinho. Pra poder não levantar a fiapo aqui atrás. Porque às vezes você finaliza aqui na frente, tá lindo. Mas aqui atrás tá cheio de fiapo levantado, que é por conta da escova, tá, gente? Passou forte demais. Então, ó, vem devagarzinho. E é isso. Temos o cabelo boi-lambeu, tá? Atrás é a mesma coisa. Eu também gosto, ó, pra pegar e passar atrás. A rua tá uma farofa, gente. Ó. Passo atrás. E venho com a escova também de levinho. Levanto o rabo pra não repuxar. Venho com a escova de levinho. E é isso, gente. Não tem mistério. É muito rápido, muito simples. Eu acho que o grande truque é a escova e os produtinhos pra finalizar mesmo. Encontrar a Manu. Vou encontrar a Manu, mas pra gente... Eu ia pegar o ônibus, gente, mas eu acho que vou de Uber. Tenho um só pra cada sovaco. Vinte e cinco reais vai me deixar mais pobre, não. E a Manu é tão lentinha que eu dei um tempo antes de sair, enrolei, tomei sorvete, saí, mandei mais que ela e ela ainda não chegou. Hoje eu já tô chegando. Combinei com ela aqui, perto. Ó, quem chegou... Oi, galinha. Morou um ano. A tartaruga chegava primeiro que ela. É de Janaína, me verificou. Não dá certo assim. Acho muito quente. Um calor danado. Só pra cada sovaco. Bora, estamos de ver no Japão. Chegamos. O Mercador de Madureira é bem isso aqui, gente. É um ferro. Tá super cheio. Vamos lá. Ó, a loja é essa aqui, gente. Eu vou tentar gravar, tá? Não vou prometer, não. Porque, como vocês estão vendo, tá lotado. Aqui ainda tem pouca gente, mas lá dentro tá cheio. Já no início tinha as máscaras BBB e essa realmente era bonita, gente. Olha que embalagem legal e eu amei o preço. Tinha a Vizela, várias outras marcas mais conhecidas. Essa era a Miss Larry e eu amei essa versão transparente. Fiquei bem tentada a trazer pra pentear a sobrancelha, mas acabei desistindo porque eu prefiro o meu gelzinho. Tinha muitos pincéis, várias linhas da Home Rose. Essa linha aí eu adoro. Tenho alguns e amo. São mais caros, mas assim, parecem internacionais. E os kits também estavam muito legais, com preços super acessíveis e convidativos. E MacLan, gente, os pincéis são muito bons. Olha isso aqui, gente. R$10,50. Eu paguei R$14 esses dias. R$10,50. E como eu falei, Manu, fomos testar, né? Achei esse produtinho aí da Fran, que é um 3 em 1. Blush, batom e sombra. Fiquei bem interessado, mas deixei pra olhar depois na CEA, que sempre tem promoções de 3 por 100. Eu uso o meu cupom também e tem outras promoções. Tinham todos os Carmel de Fini. E também esses produtinhos da Vizela, que eu sou bem curiosa pra testar. Que é essa blindagem e o Fix. Gente, falam muito bem desses dois produtos. E achei que o preço tava legal nessa loja. A Bauni também é uma marca que eu vi muita propaganda. Eu sou louca pra testar os produtos. Comprei uma base, né, recentemente e vou testar. E aí, gente, o pessoal tava falando muito desse Body Splash. Tinham várias pessoas em volta. Que ele era R$13,90 e falaram que eram muito bons. E também tinha os da Melu, que tava R$32,00, se eu não estou enganada. E os cheirinhos são ótimos. Eu, como sempre, gosto da opção verdinha. Eu gosto desses cheiros mais cítricos, mais herbais mesmo. E vários produtinhos da Musa, que tem uma linha bem completa pra quem manicure vai amar. E eu amo todos os produtos. Dei um coisa e falei, ai, olha, gente. Surtos. Surtane, porque tem o batom em formato de coração. Na verdade, é blush. É blush em formato, assim, ó. Olha, gente. R$10,00. Tem várias cores. Preciso? Não preciso. Quero? Quero. Vou levar? Não sei. Vou pensar. Tem loja de roupa ali atrás cheia de esporte. Aí, aqui já vem negócio de cabelo. Aí, do nada, é bijuteria. Buziganga. Do lado, uma loja de bolsa. Essa loucura, gente. Mercadão de Madureira. Lojinha de bolsa. São várias, tipo, galeriazinhas. Várias lojinhas dentro de um galpão grandão. E são vários corredores. Ó. Aí, ali, ó. Já tem coisa de cabelo. Ali já tem coisa pra cesta. Empreendedor sempre vem aqui. Quando começa, principalmente. Pra comprar embalagem, pra comprar material, obra-prima, né? Aqui, ó. Mais à frente tem uma casa de produtos naturais. Coisas de festa também tem. É muito bom aqui, ó. Tem fantasia pra criança. Bola. Descartável. Gente, descartável. A diferença de valor é surreal. É muito diferente. Ó. Tem uma útil casa. Agora, paradinha pra comer. Aí, a gente veio no McElhons Feliz. Só porque eu estou fazendo a coleção de brinquedinhos pro Miguel. Do Brincando de Mc. Eu acho que ele vai usar mais depois, né? Mas a gente já garante agora. Fala. Gente, pelo amor de Deus. Ó. Eu tenho isso aqui. Eu paguei R$17,00 das promoções. E pelo amor de isso aqui? R$37,00. R$37,00. Pagamos só R$20,00 mais barato. E o povo fica tudo saindo do grupo quando eu posto as promoções. Porque eu acho que não tem nada que preste. Perde essas oportunidades. Perfeito. Gente, o que aconteceu? Qual o momento que eu dormi, acordei e um rímel da Maybelline custa R$105,00? Pelo amor de Deus. Eu, hein? Vou comprar aqui, ó. R$6,99 já reclamando. Meu esmalte da coleção Bridgeton. Ficou uma risquê. Eu quero esse. Dia seguinte, ontem eu acabei que não filmei nada pra vocês quando eu cheguei em casa. Porque eu cheguei muito cansada, com muita dor. Gente, eu tô com... Naqueles dias, com aquela visita de todo mês. E eu tô com muita dor. Muita cólica. E ontem a gente ficou andando lá por Madureira. Consegui gravar a provador? Não consegui. Então vou hoje. Tô saindo agora. Tô prontíssima. Mostrei pra vocês o look no vídeo de looks reais, né? E tô prontíssima saindo pra gravar a provador pra vocês. Vou tentar mostrar algumas novidades da loja aqui no vlog. E é isso. Então tô saindo agora de manhã. Não mostrei as comprinhas porque eu vou fazer vídeo de comprinhas de farmácia, tá? Pra vocês. E beleza. Então eu vou mostrar tudo nas comprinhas. Eu não sei se já vai ter saído vídeo de comprinhas quando esse vlog for lá. Mas se não tiver saído, em breve vai sair. E aí vocês conferem tudo, tá? Eu ainda não gravei, porque eu vou esperar algumas outras coisas chegarem. Oi, gente. Eu falo disso, ó, menina. Eu vou ver o Iguaçu. Ó. Várias opções de frasqueira. Com preço bom ainda por cima. Ó. Acho que eu vou levar essa daqui, ó. Vai dar a corzinha que eu gosto. Ainda tem essas opções aqui, ó. De medicação. Tá vendo? E isso. Organizador. Bastante coisa. Gente, tô chegando no shopping. Tava falando no Instagram ontem que eu odeio. Quando eu saio de Nova Iguaçu, deixa eu de vir aqui no centro pra comprar as coisas em outro lugar. E chega lá, não tem. Aí eu tenho que voltar pra Nova Iguaçu. E ontem eu tinha umas coisas pra comprar, tipo a maleta e algumas coisas de unha. Falei, pô, eu vou em Madureira que tem uma loja específica pra unha. Pra quê, gente? Não tinha nada, nem a maleta. Falei, lá tem. Aqui em Nova Iguaçu tinha. Inclusive, eu fico mais irritada. Quando eu sei que em Nova Iguaçu eu encontraria. Sei exatamente a loja e o produto que tem aqui. Eu não encontro onde eu fui. Então, eu vi que aqui em Nova Iguaçu tinha maleta, tinha tudo. E lá eu não achei mais coisas, sabe? Principalmente a maleta que eu tava precisando muito pra organizar meus esmaltes. É isso. Parei aqui em Nova Iguaçu agora, ó. Primeira loja eu achei. Cheguei nessa IA, gente, ó. Semana de Dinhos. Essa parte aqui é a masculina, mas tá ainda na semana dos Dinhos. Mas eu já gravei Dinhos. Vou ver outra coisa pra gravar hoje. Menina, pensa numa correria. Vai ser em casa só pra tomar um banho. Troquei de roupa, tirei a maquiagem. Almocei e agora tô indo pra academia. Na verdade, eu tô indo para o fit dance. Do fit dance eu vou para a academia. Da academia eu vou pegar neguinho. Então, assim, pensa. E ainda tem um compromisso hoje à noite que eu quero mostrar pra vocês. Um pouquinho eu me arrumando. E é isso. Essa correria, mas dá tudo certo. E assim a gente vai conseguindo equilibrar os pratinhos. E eu saí pra gravar. Tiago ficou com o Miguel. Deu almoço, botou pra escola. E aí eu pego. Até ele chegar. Que eu vou sair. Tô falando isso, gente, porque tem mães, né, que me acompanham aqui. Que perguntam um pouquinho de como é a nossa rotina. Aqui em casa é assim. É quando o Tiago tá em casa, né. A gente vai revezando. Cada um vai fazendo um pouquinho. Eu saí agora. Ele tá lavando no banheiro. Quando eu vim pra academia. E quando ele tá em casa. Eu trabalhando também. Vou cuidando da casa. E assim vai. Os dois entendendo o que tem pra fazer. Que os dois tem que fazer também. E cuidando do filho. Cuidando da casa. Os dois trabalhando. E dá tudo certo. Às vezes dá uns BO, né. De imprevistos. Acontece bagunça rotina. Mas a gente vai conseguindo. É isso, gente. Vou desligar esse celular. Tá todo mundo dando pra mecar. Do nada, uma mudança de plano. Saí no início da aula de fit dance. E estava extremamente nervosa. Essa daí sou eu. Totalmente nervosa. Porque a reunião era importante. Eu estava de roupa de academia. Sem maquiagem. Com herpes na boca. Mas a gente não foge da luta. E vai lá. Boa tarde. Gente, eu tô em casa. Vocês não têm noção da loucura que foi. Depois daquele take que eu gravei pra vocês. Estava chegando na academia. Na verdade, cheguei na academia não. No estúdio que eu faço. Fit dance. Dança eu acho que duas ou três músicas. E tive que sair correndo pra uma convocação na prefeitura. Que tive uma reunião lá. Bem legal. Em breve vocês saberão. Mas vem coisas boas por aí. Deus é bom. Deus faz. E no momento certo, gente. Eu creio muito nisso. E é o que eu vou falar com vocês agora. Sobre o que eu vou falar com vocês agora. Também tem essa questão de momento certo das coisas, né? Tô me arruando agora. E eu queria me arrumar com vocês. Conversando mesmo. Falando sobre isso. Inclusive, eu planejei gravar esse vlog, né? Porque ontem ia a Madureira. Aí eu falei. Ah, vou gravar a Madureira. Gravo também o dia do 30 Semanas. Que é um projeto que está começando. Vai começar hoje lá na igreja. Que é para cura emocional. Vai ser a primeira grande turma. Eles fizeram um projeto piloto, né? O primeiro projeto. E agora vai ser para o grande público da igreja. E eu me inscrevi logo nos primeiros dias. E tô super empolgada. Porque eu entendo que Deus tem muito o que curar no meu interior. Hoje, esses dias, quando eu fui preencher a ficha, Eu vi quantos traumas eu guardo. Quantas coisas eu já passei nessa vida. E que eu não tinha nem dimensão, gente. A gente vai vivendo, né? Vai vencendo um desafio público de cada vez. E a gente acaba sem a dimensão de tudo que a gente já passou. De quantas feridas a gente tem. E quando eu fiz a inscrição, é que eu tomei conhecimento. Vamos dizer assim, né? Que o caramba, né? Passei... Teve isso, mas teve mais isso. Então, assim, são muitas coisas, gente. Luto, né? Abuso na infância. Eu nunca falei isso aqui. Mas sofri abuso. E ninguém da família acreditou. Nem mim, nem várias primas minhas. Porque não foi só comigo, tá? Foram com várias primas. E uma vizinha, inclusive. Ninguém acreditou na gente. Mas, enfim. São feridas que eu, Tamires, escolho me curar de verdade. Eu acho que são tantas coisas, tantas coisas que a gente acaba vivendo. E que a gente realmente não se cura. A gente só vai empurrando com a barriga. Sabe? E que isso reflete muito na nossa personalidade. Como a gente enfrenta os desafios do dia. E eu não acredito em acaso. Eu não acredito até. Eu já falei pra vocês que essa questão até da lei é da atração. Eu não acredito 100% nisso. Eu acredito em Deus, gente. Acredito que a gente, sim, consegue coisas novas. Atrair coisas e acontecimentos. Quando a gente muda o nosso posicionamento, tá? Quando a gente vai pra frente é de batalha. Mas, se Deus não quiser, não vai acontecer. Entende? Eu, Tamires, acredito nisso. E respeito todas as outras pessoas e todas as outras formas de pensar. Eu tô falando pra vocês o meu pensamento, tá? Enfim, gente. Então, assim, eu não acredito, como eu falei, em acaso. Nada pra mim é acaso. Tudo é vontade de Deus. Tudo eu peço direção dele pra fazer. Tudo, gente. Tudo mesmo. Quem já tá aqui comigo há muito tempo, né? Sabe que eu já fui da área da saúde. Trabalhei aqui com a internet. Fui da área da saúde. Por muito tempo eu pedi a Deus que ele me permitisse viver da internet. Mas eu não via isso como possível. Porque o Tamires não tinha força pra abrir mão do meu emprego. E Deus foi lá e fez. De uma forma que ele sabia que eu iria abrir mão. Foi me dando meu filho. E em nenhum momento eu questionei Deus. Eu só falava, eis-me aqui pra essa mudança, me dar forças. E hoje eu vivo coisas que eu sempre pedi a Deus. Mas que se não fosse essa reviravolta que ele fez na minha vida, jamais aconteceria. Então por isso, gente, que eu sou sempre sensível à vontade de Deus. Sabe? Eu sempre deixo muito claro pra ele que eu quero, minha vontade é que a dele prevaleça sempre na minha vida. E por que que eu tô falando tudo isso, gente? Tô fazendo aqui a maquiagem enquanto eu tô falando com vocês, que é o tempo que eu tenho. Tô me arrumando pra ir pra igreja, falei, né? Enfim, por que que eu tô falando tudo isso? Porque há um tempo eu até divulguei aqui no YouTube, cheguei a falar, falei no Instagram que eu quero fazer muito um Clube do Livro. É uma coisa que muitas seguidoras me pedem. E não é só por conta do Clube do Livro. É porque eu quero mesmo esse contato próximo com vocês. E eu quero fazer um Clube do Livro cristão, já falei, né? Sobre isso. E, gente, eu cheguei a começar. A gente chegou a gravar alguns conteúdos pra começar. Só que no momento que eu fui, pedi a direção ainda a Deus. Porque, assim, você pensa, né? Pô, isso daí vai ajudar pra caramba essas pessoas, né? Eu acabei que ir no automático e não parei pra pedir, pra ouvir Deus falar. E quando eu parei pra analisar e pedir pra que Deus falasse, né? Deus falou que não era a hora. Então, primeiro, eu achei que era a hora de me batizar de novo. Então, me batizei na nova igreja. Que eu já falei pra vocês, né? Que saí da antiga igreja. Eu vivia lá a religiosidade. Hoje eu vivo o estilo de vida que Jesus ensinou. Eu sempre falo que Jesus não vem ensinar a religião. Ele vem ensinar o estilo de vida. E é esse que eu procuro viver, sabe? Então, hoje eu conheço o verdadeiro evangelho. Hoje eu vivo, né? Vejo, tenho uma igreja saudável. Uma igreja que se importa mesmo com você. Não só com números, entende? Então, eu senti a necessidade de me batizar novamente. De realmente negar o pecado e escolher Jesus. É lógico que nós somos pecadores. Vamos continuar pecando. Mas eu não quero viver no pecado, sabe? E, enfim. Então, fiz tudo isso. Eu achava que quando me batizasse, eu iria gravar. Que eu iria gravar, não. Que eu ia começar o projeto do clube do livro. Só que Deus não me... Eu não conseguia colocar o projeto pra frente. Toda vez que eu ia pegar os vídeos pra editar e fazer, eu não conseguia. E aí eu pedi mais uma vez a direção de Deus. E Deus nunca me deu, me dava o momento. É agora, sabe? E eu fui respeitando isso até que veio esse negócio do 30 semanas. E parando pra analisar, eu falei... Cara, eu tenho tanta coisa pra ser curada. E muita gente acha que falar de Jesus, ganhar almas, é fácil. Não é fácil. Você tem que ter muita convicção. Tem que estar muito bem com Deus. Porque você mexe com o inferno, gente. Você tira almas do inferno. E é diferente desse monte de fariseu que a gente vê aí. Esse monte de gente que diz pregar a palavra, mas quando não prega nada. Prega os próprios interesses. Mas, diferente desse povo, eu tenho muito medo da mão pesada de Deus. Porque, gente, vocês acham que Deus não vai cobrar essas almas perdidas por outras pessoas, né? Vocês acham que Deus não vai cobrar deles essas almas que se perderam por culpa desses falsos profetas, hein? Deus vai cobrar a gente. E eu tenho pavor de Deus me cobrar isso. Não quero. Entendeu? Então eu quero estar preparada. Preparada, 100% a gente não vai estar. E eu sei que Deus capacita, mas de acordo com a direção dEle. Então eu não sentia que era a direção de Deus. Porque eu, Tamires, estou passando por um processo de mudança. Entendeu? Então eu tenho muito que aprender da palavra. Porque tudo que eu aprendi, gente, é totalmente disturpado. Vocês não têm uma ideia, não. Eu tenho que aprender mais da palavra, mais do evangelho. Às vezes eu me pego com coisas na igreja que eu fico, gente, é assim, é assim que funciona. É assim que a Bíblia diz. Porque eles sempre me falaram o contrário. Sabe? Então, assim, eu tenho muita coisa ainda pra aprender. Eu não quero que esse projeto do livro caia no esquecimento. Eu quero. E vou seguir a direção de Deus. Quando Deus falar, vá lá, eu vou. Entendeu? Mas por enquanto eu não fui. E é por conta disso. Eu estou seguindo a direção que Deus está me dando. E é isso. Então hoje teremos o início dos 30 semanas. Eu estou muito feliz. Muito feliz. Porque, como eu falei pra vocês, eu chego a ficar, assim, muito emocionada. Porque eu sou muito grata a Deus. Porque eu costumo falar, né, que às vezes eu oro e falo assim, Senhor, o que que o Senhor viu em mim? Que o Senhor me mobilizou tudo isso, gente. Olhando pra minha história. Cara, eu cheguei a ser descrente que um dia eu fosse ver meu esposo dentro da igreja. Eu cheguei a ser descrente de que minha família um dia serviria a Deus. E de que eu estaria com a vida entregue no altar. Porque eu achava que era tudo aquela caricatura que eles faziam lá. E hoje Deus me resgatou. Meu sentimento, gente, é de resgate. De Deus falar assim, minha filha, eu vim te resgatar porque você é importante pra mim. Sabe uma coisa que eu sempre falo pra vocês? Vocês são importantes. Jamais esqueçam disso. Deus deu o filho de vocês. Deu a família de vocês. Mas Deus chama vocês pra uma boa obra. Deus conta com vocês. O talento de vocês é importante. O seu talento é único. O que você sabe fazer, só você sabe fazer. E Deus me fez sentir assim quando ele fez de tudo. Quando eu pego pra caramba. Por isso que tal coisa aconteceu. Caramba, foi por isso que aquilo, aquela pessoa fez aquilo comigo. Porque se tratava de um projeto de Deus. Porque ele se importa comigo. E gente, quando a ficha disso cai, eu só sei agradecer a Deus. Vocês não fazem uma ideia. Eu sou muito grata ao meu Deus. Eu amo tanto Jesus por conta disso. Vocês não tem noção. É se sentir muito amado. Muito amado. É um sentimento assim que eu não estou conseguindo explicar pra vocês. Sabe? E eu me lembrei muito da passagem da mulher em Samaria. Que Jesus não iria passar. O povo judeu era inimigo dos samaritanos. Mas Jesus passou por ali porque ele precisava resgatar aquela mulher do poço em Samaria. Ele trocou a rota porque ele viu que ali tinha uma justa precisando da atenção de Jesus. Cara, como não falar assim? Senhor, eu largo tudo. Eu abro mão de tudo. Pra te servir. Como não fazer isso, gente? Como não fazer isso? Com um Deus que me mostra todos os dias que eu sou importante. Sabe? Então, sim. Eu quero fazer a obra dele. Eu tô indo devagar na igreja, assim, sabe? Chegando lá. Porque é um novo espaço. Mas eu quero servir. Eu quero muito servir. Muito, 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 muito. Sabe? Então, eu já comecei com o Ministério da Recepção. Faço parte do Ministério da Recepção. Quero ir me chegando. Quero me curar. E quero muito que através aqui do meu espaço na internet. Seja aqui no YouTube. Seja no Instagram. Deus chame os filhos dele. Sabe? As filhas dele, que aqui somos a maior parte mulher, né? Então, gente. É isso. Eu sempre falo pro senhor. Esma aqui. Tô aqui. Se eu me chamar. Tão aqui. Eu falo que o espaço é dele. Eu que só administro. Entendeu? Que, na verdade, é ele que administra, né? Porque onde ele vai me direcionando, eu tô indo. Então, tô muito feliz de estar vivendo esse novo tempo. É um novo tempo em Deus. Deus é bom demais. E aí, você pode dizer assim. Cara, mas Deus não fez nenhum grande movimento pra me resgatar. Você tá assistindo esse vídeo hoje. É um movimento que Deus tá fazendo pra tocar seu coração. E, às vezes, a gente sabe que o que tem que fazer. O que Deus tem nos chamado. O que Deus quer que a gente mude. Só que a gente não toma a atitude de mudar. A atitude de ir. Como muito tempo, Deus me incomodava pra sair do lugar que eu tava. E, por comodismo, eu não quis. Sabe, Nicodemus? Que reconheceu que Jesus era o Messias, mas não quis abrir mão da posição dele? É, talvez, você. Que Deus tá te chamando tanto, mas você não quer se posicionar. Sabe? Você não quer se entregar a ele. O que você tá esperando? E se Deus tá te entregando hoje a palavra de que ele se importa com você. Eu tô te falando isso, sabe por quê, gente? Porque eu não programei roteiro pra essa parte do vídeo. E eu nem ia falar exatamente isso. Mas eu, antes de começar, eu orei e pedi pra que Deus falasse com vocês. Sabe? Eu tinha, assim, essa questão de falar dos planos dele. Eu queria muito falar sobre isso, sobre o Clube do Livro. Mas, é... Eu acredito muito que Deus tem alguém que ele queira falar, queira resgatar através desse vídeo. Então, se é mudar de uma igreja, que você não tá vendo que sua igreja não é saudável. Só visite, comece visitando. Esquece o que as outras pessoas vão dizer. Se importa com Jesus. Pague o preço por Jesus. Olha o preço grande que ele pagou pra nos resgatar, pra que hoje eu e você tivéssemos vida. Então, qual é o preço? Isso aqui, o preço de ser mal visto pelas pessoas, mal falado. Porque vão falar, né? Não vai ser por isso. De que você é pecador, de que você tá em pecado, porque você saiu da igreja. Por isso, por aquilo. Apontar dedo, vai acontecer. Mas, é um preço dessa manzinha aqui, comparado ao preço do que Jesus pagou por nós. E ele tem te chamado pra fazer uma obra grande através de você. Então, gente, não negue. Não negue. Não deixe pra depois. É agora. A atitude é agora. Só vai. Que ele vai sustentar. Deus não nos dá nada. Não bota nenhuma vontade no nosso coração, nenhum desejo. Nenhuma... Nada. Nada, nada, nada. Nosso caminho, nosso coração, que ele não seja capaz de sustentar. Então, se ele falou, se ele chamou, ele vai ser capaz de cumprir e de fazer. Só façam a parte de vocês, tá? Eu já tô terminando. Só vou pegar aqui uma sombrinha. E vou passar aqui, ó. Pra dar um chambrambi. Nada demais. É... Eu gosto de dar essa profundidade aqui na pálpebra que a gente acaba tirando com... Com a base, né? E é isso. Vou passar o rímel, passar batom e já volto. Como vocês viram, o cabelo tava emcebazíssimo. Aí, o que eu vou fazer? Nem vou passar a escova, não. Pra não te fazer os poucos cachos. O que eu vou fazer, gente? Eu vou refazer o babyliss só dessa frente aqui. Ó. Nem vou fazer muita graça, não. Só isso aqui. Vou mostrar aí pra vocês, no detalhe. O... Shampoo a seco. Eu raramente uso, tá? Eu prefiro, assim, deixar o cabelo. Fazer um penteado. Acabo usando um coque. Não uso muito. Mas, nessas emergências, gente. É muito bom ter, tá? Hoje, realmente. Eu não ia dar tempo de lavar o cabelo. Secar o cabelo. Fazer babyliss nele todo novamente. E tudo bem também. Porque não precisa, tá? Pra igreja não precisa. Mas, como, cara, ainda tem bastante cacho aqui. É uma pena, né? Desfazer o cabelo todo. De repente, você vai pra academia. De uma de tarde. De noite tem algum evento. Tá na correria. É legal ter. E... Esse, em específico da Rica. É bem legal. Porque ele é pequeno. Então, pra quem não usa muito, como eu. É interessante. Porque não vai perder, né? Validade. Você não vai perder antes de conseguir usar. Porque eu, realmente, não uso muito. Então, pra mim. Esse pequenininho. Já é o suficiente pra ter em casa, sabe? Pra essas emergências que acontecem bem raramente. Tô quase pronta. Na verdade, tô pronta. É... Separei aqui uma bolsa. Botei uma bolsa grande. Porque vai ter a coxilha. Eu não sei o tamanho. Aí, coloquei na bolsa. Porque eu acho que vai ficar melhor. Eu também vou levar um lanche. Porque não deu tempo de eu comer direito. Aí, tem aqui minha necessaire de cuidados. Carteira. Vou levar. E... A minha bíblia. Como o meu celular já tá carregado, eu nem vou levar o celular. Minha bíblia é maravilhosa. Tá super combinante com o meu look. E aí, aqui... É... Eu separei, né? Falei que ia mostrar pra vocês. O meu estojinho que eu vou montar agora. É... Pra levar, né? Vai ser toda semana. Esse projeto. Então, hoje vai ter coisas pra montar na coxilha. Então, vou levar um estojinho. E eu quero levar uma caneta fofa. Daqui, ó. Não sei qual. Acho que eu vou levar essa. Essa aqui é muito linda. Ó. E uma rosa. É maravilhosa. Uma caneta dessas em gel preta. Vou levar uma lapiseira. Vou colocar essa caneta linda do Harry Potter. Já tô me empolgando, né? Mas eu só vou pegar agora uma borracha. Será que eu tenho uma borracha extra? Acho que eu tenho. Uma borrachinha. E aí, montei um estojinho. Que vai ser meu estojo. Por 30 semanas. Eu tô sentindo falta, sabe de quê? De uma caneta vermelha. Essa aqui, ó. Da Estabilo. Vermelha. Ah, e marca texto também, né? Importante. Como que eu ia esquecendo do marca texto? Vou pegar um desses aqui da Estabilo. Pegar um roxo. Ih, eu quero sabe o quê? Pra ficar combinante com o... Coisa do 30 semanas. Um cinza. Vai ficar legal. Então, botei marca texto. Ó, meu estojinho. Básico. Porém, que funciona. Quem gosta de papelaria essa hora, gosta, né? Dos meus vlogs. E é isso. Eu tô esperando o Uber chegar. E já vou sair. Enquanto isso, eu vou separando o meu lanchinho. Botei minha pulseira aqui. A blusinha, ó. A blusinha própria do projeto. Estou de wide leg. Deixa eu mostrar pra vocês. Wide leg. Cinto. E tênis. 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 Tênis.